A senhora, o povo era encobrando o retumbante E o sol, a liga, a liga e raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria neste instante Superou, nossa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Oh, padre amado, idolatrada, salve, salve Brasil, Deus foi em vez do raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e lívido A imagem do cruzeiro resplandece Diante pela própria natureza Esvelha, esporte, padre do colosso E o campo no espelho é essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és grande Gentil, pátria amada, Brasil